A gente tirou Nutella comendo com o garfo e com os amantes. Essa foi por um motivo bom! Ótimo! Aqui, no nosso chá timer. Mas eu falei não sai do tics. É tipo... Ah! Vocês vão cair! A gente vai cair! Bom dia! Educados falam bom dia! Hoje é dia de infusão pra São Paulo. Hospital Sarra, minha infusão pra esclerose múltipla. Minha segunda infusão, que é meio-dia. Agora são 10 horas, mas a gente tá atrasado. Mas era pra gente sair 10 horas. Mas aí eu levei a vala e tava muito frio, né? Sabe como é? Dei uma deitadinha. Acho que tá esquentando uma pizza aqui. Não foi na chapa? Que absurdo! Pensei que a gente pediu o almoço. Tá longe do escritório? Estamos atrasados, por quê? Tá dando uma hora e quarenta até lá. Acho que ia dar menos. Então a gente tem que sair. Pegar meu fone, meu iPad, meu celular, por quê? É... Vou ficar lá, né? Tipo, sem fazer nada. Chegou de uma bolsa, na verdade. Peguei uma bolsa, óculos. E bora, né? Estava luz do carro pra sair. E aí o cabo do carro prendeu no banco. E tipo assim, cheguei até aqui tendo de tirar. Já faz muito tempo. Sério. E eu ficava cada vez mais atrasada. Mas o cabo prendeu demais. Não tem como sair sem ele. Não dá. Dá, dá. Chegamos no hospital. Vamos estacionar o carro aqui agora. E guardar o celular. Mas... Só tá um minuto pro meu lado. Já tô por aqui. Isso é o reino. E já tô no remédio principal, que é o Navelizumab, né? Uma hora nele e mais meia hora de observação. Ó como é aqui, ó. Tem essa vista. Um lanchinho. Eu ganhei um suco na água. Esse chocopalho que eu trouxe. Minha bolsa. É dividido por... É... Cortina. Mas é bem tranquilo aqui. Bem... Sem barulho, sabe? E eu usei o antialérgico. Dessa medicação. Como se fosse... O soljão concluída. Cinco pras três. Deu tudo certo. Eu não tive nada. Antialérgico dessa vez. Eu senti mais fã. Eu tenho uma dormida gostosíssima. E é isso. Agora a gente vai comer um lanche, né amor? Sim. Eu vou comer porque a gente almoçou. E a gente vai ir a outro lugar que chegaram e quer comer. Pra voltar pra casa, né? Porque preciso comer algo. E minha pressão deu baixa. Quase que não me liberam. Tiveram que pedir três. Chegamos. Tem esse assinamento aqui. Amor, eu vou pegar uma blusa. Onde está? Onde está? Peraí. Pedimos uma batatinha pra provar. Com cheddar e bacon. E parmesão ralado. Santa laranja. Chegou e pediu coca. Aqui chama pão com carne. A batata está bem gostosinha. Chegou Nutella comendo com garfo. Vamos chamar. Mas tem outro garfo que talvez eu uso. Porque também está do cheddar. Tinha uns caixas. A gente passou na Americana. Mas está bem aqui do lado. E nos empolgamos. Chegou. Estava na promoção também. Agora vamos pra casa. Trânsete já. Vocês acreditam? Um trânsito em São Paulo. Um trânsito, gente. E Suzano, Mogi. E é tipo assim. É toda a cidade. É normal você morar lá e trabalhar em São Paulo. Mas é uma vida que eu vou te falar. Pegar esse trânsito todo dia. É complicado. E o Chigueron tem aula sete horas, né? A gente vai chegar. Agora não são vinte para sete. São seis horas. A gente vai chegar em casa vinte para sete. Então tem que pegar as coisas e sair para a aula. E eu tenho arraso em oito horas, né? Chegamos exatamente no horário. Me trocar super rápido. Se bem que assim. Eu não tenho pressa para chegar. Eu disse que vai de scooter, né? Me cifre. Está oito graus. Mas é o único jeito dele chegar mais perto do horário da aula dele. Porque ele tem aula de pizza. Eu vou me trocar para ir para o ranking. Trocada. Esse é o look. Parece um pijama, mas não. Ah, eu queria achar uma assim. O que que faz se eu não saio ainda? Não está aqui no banheiro? Bora, eu vou tentar fazer minha mala hoje. Começar a fazer mala hoje. Para a gente viajar depois de amanhã. Seis, sete e quinze. A gente chegou aqui. Gente. Nossa senhora. Tudo atrasado? Sim, muito trânsito. Muito tudo. Imagina, eu saio de casa às dez da manhã. Cheguei em Mojico sete da noite. Dez para sete, vai. Eu acho que vai por um motivo bom. Ótimo. Mas acaba que eu fico o dia inteiro fora de casa. Então eu vou ver se vai dar tempo de aquecer. É porque está bem cheio aqui. Meu ranking é às oito. Apesar de... O que é isso? Apesar de... O que é isso? Paramos no Mac Pra pegar lanche Que é o que dá esse horário Já são 7 pras 11 Tá muito frio, o ar tá no 24 E aí eu falei que minha blusa molhou Tô só com esse moletomzinho Aí eu pedi chicken, a Valen pediu pra ela E tá demorando 2 minutos Ai, mas vocês ligaram o ar agora Não, o ar tá ligado há 40 minutos Tá quentinho, vai Mas como eu vim do frio, exato Eu também tô com frio Cara, eu tinha tantos planos pra fazer minha mala Entendeu? Mas eu tô, não dá, amanhã tem aula Sabe o que a gente vai fazer? Eu posso não ir na aula de beach Porque amanhã vai tá frio Mas eu tenho aula de beach, amanhã vai tá calor É... É, tem que fazer uma aula por quê? Eu... A gente sai 5 da manhã na sexta-feira Então eu tenho que fazer mal Enquanto começar a fazer, entendeu? Chegamos em casa Ai, gente Só quero tomar banho Olha, ninguém aqui atrás Tentada arrumada Vou tomar banho quente Acho que eu tô morrendo Morrendo Ficou meu lanche de frio Mas eu vou tomar banho Ai, gente, graças a Deus Banho tomado, super quente Eu coloquei um montão de roupa É... Eu queria fazer minha mala hoje Mas já é tipo... Ah! Vocês vão cair A gente vai cair Calma Não é ventosa Não era pra acontecer esse tipo de coisa, não Eu vou... É... Eu quero fazer minha mala hoje Entendeu? Começar, pelo menos Será que é possível? O que que eu... Gente, olha o que eu comprei Que eu sempre esqueço de usar Vocês acreditam? Não tô dando valor Que isso aqui merece Ai, é um absurdo Passar esse... Negócio aqui Parece que eu... Para... Pois muito Ó, muito Não dá Meu cabelo é frio Quase do cabelo Ó Ah, caiu na minha mala Ah, não Hoje é meio dia de sorte Caiu na toalha Ó Fechar a toalha aqui Vou pentear meu cabelo Você acredita que eu esqueci do meu Big Mac? Aí, obviamente, que ele se feriou muito Aí eu desci, tentei comer Chegando, chegou Esquentei tomar pizza pra ele Mas... Acabou que eu nem comi Não gostei É, não tô pra sentar fome Tem muita coisa pra fazer Então eu vou tentar marcar exame pra lipo Porque eu tô vendo que vai ficar em cima da hora, né? Tem que fazer de sangue amanhã E agora eu vou subir pra terminar de guardar minhas roupas Mas eu esqueci do chá da Vale Ela falou Você vai levar meu chá hoje? Porque é muito nosso momento, sabe? Ela já tá vendo Ela tá fazendo chá de limão Mas ela já tá vendo Aí eu falei Vou fazer outro hoje Eu vou fazer de laranja Vou fazer mais duas Olha o seu Barulho Aí eu tô fazendo chá Eu vou tomar com ela lá Chás prontos Olha isso aqui, gente Joguei a blusa aqui Que eu fui correndo tomar banho E o outro Na cara do perigo Né, minha filha Essa mesa é gelada Você fica aí A mesa é geladíssima Pode Vou levar o chá pra gente O nosso chá tá ainda O do Balinha não sai do Tix Você faz hoje o dia inteiro Seu Tix não bloqueia? Bloqueia Porque já passou Da meia noite Não tá gastando tempo de amanhã De hoje É É que amanhã eu não tenho tempo Porque eu saí da escola Vou ficar um pouquinho Vou prender Pro bit No bit Fazer mala Amanhã à tarde tem que fazer mala Pelo amor de Deus Vou começar a mala hoje Vamos? Hoje? Você não Eu termino o chá? Sim Então vamos dormir Eu vou por ela aqui Dar um beijo Pegar as xícaras Eu só preciso me cobrir Isso Não faz a mala agora Não precisa Eu vou Lógico Eu vou acordar ontem Eu dormi tarde também Mas você não acordou Nem um dia Pra eu não desculpa E? Quem te levou hoje? Na quarta Graças a Deus Quem me leva na padaria Hein amor? Quem te levou hoje? Adal Fala Quem te levou Adal Vamos arrumar as coisas pra dormir E pra uma Guardei minhas roupas Falta essa camiseta Aparentemente Não vou fazer skin care Porque Só por um motivo Eu desisti Já 15 pra 1 Amanhã eu te acordar cedo Tenho que levar a valer Na escola Fazer exame Então eu vou fazer Minha skin care Vou tentar dormir Né? Não seja o que Deus quiser Amanhã Eu me programo pra fazer Tem vários compromissos Né? Mas Qualquer coisa Falta na aula de beat Amanhã Se inscreve no canal Tá bom? Tchau Tchau